Pela terceira semana seguida, unidades de saúde de Joinville enfrentam superlotação por conta do aumento dos casos de dengue. A Isabela Correia chega ao vivo nessa edição com as informações. Como é que está a situação por aí, Isa? Bom dia. Oi, Marta. Bom dia para ti, bom dia para o Lucas, a todos que nos acompanham. Olha, nessa manhã a situação está bem mais tranquila do que nós registramos ontem ao longo da quarta-feira, principalmente no horário do almoço. Nós estivemos aqui ao vivo para o nosso balanço geral e a gente viu de perto como que estava a situação por aqui. Havia muitas pessoas aqui do lado de fora aguardando dentro da unidade e estava extremamente lotada com crianças, idosos, todos em pé, aguardando por esse atendimento. Agora na manhã, três pessoas ali esperando esse atendimento no balcão ali inicial e a espera está um pouco mais rápida do que no dia de ontem, porque realmente foi algo que impressionou e muito. Eu estive aqui ontem por volta de uma da tarde, conversei com uma filha que estava acompanhando a mãe dela, uma idosa de cerca de 65 anos. Ela veio com fortes dores, entrou oito horas da manhã por aqui e saiu somente seis horas da tarde. Eu mantive contato com essa pessoa, ela é a Patrícia, e ela disse que a mãe dela demorou muito a ser atendida, estava aqui com fortes dores e devido a esse volume intenso de pessoas que aguardavam por aqui, houve essa demora. Depois ela foi diagnosticada com uma infecção urinária. A gente entrou, é claro, em contato com a prefeitura de Joinville para entender o que está acontecendo aqui na nossa cidade, porque a alta nos casos e também nos atendimentos vem sendo frequente. Em nota oficial, o município disse que somente no dia de ontem foram atendidas 1.960 pessoas, não só aqui na UPA-Sul, mas em todas as UPAs e também em PAs. Ao todo foram 803 atendimentos aqui somente na UPA-Sul, que geralmente é a que tem a maior demanda de pacientes, já que é uma região muito populosa da nossa cidade. A orientação que eles passaram é que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde se for sintoma de dengue. Mas a gente vem conversando com as pessoas porque como elas chegam, estão em casa com fortes dores, com desconforto, elas acabam vindo direto ao pronto atendimento mais rápido, né? E por isso que geram-se tantas filas. Nesse momento está mais tranquilo, só que nos últimos dias a situação está muito complicada, principalmente na hora do almoço, então é algo que a gente pede uma atenção especial, né? A gente ouviu vários relatos no dia de ontem, as pessoas realmente visivelmente muito debilitadas, reclamando para a nossa equipe de reportagem e falando sobre essa demora. Até mesmo uma idosa que veio aqui receber um medicamento, uma injeção, ficou horas esperando, cerca de cinco horas, não aguentava mais de tanta dor e precisou ir em uma farmácia mesmo comprar um medicamento para auxiliar nesse quesito. Então realmente foi uma quarta-feira muito complicada e de muita movimentação. reflexo de casos de dengue na nossa cidade, casos suspeitos de Covid e também de crises respiratórias. Essa é a nossa situação de momento aqui em Joinville, que já soma mais de 3 mil casos confirmados da doença e, infelizmente, 10 pessoas mortas. Eu volto com vocês. Obrigado. Obrigado.